Fica A B? A B? A B A B? A B A B, né? A B A B A, né? Tá, então vamos lá. Vim embora. Códigos. Códigos. O coitado chorava, transformou-se até não vai acabando o louco. Para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada era seu mundo. Conselhos eu lhe dei, para ele esquecer aquele falso amor. Ele se convenceu que ela nunca mereceu, nem reparou. Sua grande dor, que louco, louco, pelas ruas ele andava. O coitado chorava, o coitado chorava, transformou-se até num vagabundo louco. Para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada era seu mundo. Conselhos eu lhe dei, para ele esquecer aquele falso amor. Ele se convenceu que ela nunca mereceu, nem reparou. Sua grande dor, que louco, louco. E pelas ruas ele andava, o coitado chorava, transformou-se até num vagabundo louco. Para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada era seu mundo.